Shalom pessoal, olha o que aconteceu hoje com o drone Bati num fio que apareceu de repente Que alta tensão Pessoal, a gente tava fazendo o voo exploratório Tava com quase 10 minutos de voo E daí então Eu digo, eu vou voltar agora Olha, eu vejo que o voo Cara, que susto velho Olha pra isso, você já viu isso acontecer? Soltou-se Não caiu, os motores continuam ligados E vida que segue velho Eu digo, eu vejo que o voo 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 Eu digo, eu vejo que o voo